Se vierem as tormentas, guia-me Se vierem as tormentas, guia-me Se vier a sucumbir, com um navio em alto mar Toque o vento e o mar acalmas, guia-me Guia-me Quando em meio às aflições, guia-me Quando em meio às aflições, guia-me Quando o inferno atacar, eu não poder suportar To meu invencível mestre, guia-me Guia-me Se eu errar e fracassar, guia-me Se eu errar e fracassar, guia-me Quando o melhor eu fizer e o mal eu receber Tu que me conheces bem, guia-me Guia-me Vindo às perseguições, guia-me Guia-me Vindo às perseguições, guia-me Guia-me Quando o inimigo atacar, eu não poder escapar Tu que livraste os fiéis, guia-me Livra-me Quando a velha se chegar, guia-me Quando a velha se chegar, guia-me 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 E um fardo a vida for No vantever do Jordão Ó, ó, lírio dos vales Guia-me E um fardo a vida Guia-me Loantal Guia-me